Salve, salve galera da Recordar é Viver, estamos aqui na quadra do Águia de Ouro, festa de bateria da Batucada da Pompeia, nós da Recordar é Viver, estamos fazendo uma cobertura especial para vocês, nossos acionetes. Sinta de olho, curta o nosso comentário, vá nas nossas fanpage, vem, Recordar é Viver, que a melhor escola de samba é a sua. Viver, que a melhor escola de samba é a sua. Viver, que a melhor escola de samba é a sua. Viver, que a melhor escola de samba é a sua. Viver, que a melhor escola de samba é a sua. Viver, que a melhor escola de samba é a sua. Viver, que a melhor escola de samba é a sua. Viver, que a melhor escola de samba é a sua. Viver, que a melhor escola de samba é a sua. Viver, que a melhor escola de samba é a sua. Viver, que a melhor escola de samba é a sua. Tchau, tchau. 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 Que coisa linda, meu povo! Tchau. 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 Fim de festa aqui no Águia de Ouro. Recordar é Viver fez a cobertura dessa grande festa da bateria da Águia. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem nossos vídeos, entrem nas nossas redes sociais. Recordar é Viver. Melhor escola de samba é a sua. Tchau. 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 Tchau.